O item 8 é o processo 48.500.00.12.97.2016.91. Trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Matrinxan Transmissora de Energia, em face do despacho nº 2.264.2016, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SET, que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 12.2012. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, neste caso, a gente trata de outra transmissora, a Matrinxan Transmissora de Energia. Ela é vencedora do loteado, o mesmo leilão de transmissão, nº 2, de 2012. Essa concessão compreende as instalações pela linha de transmissão Paranaíta, Cláudia, 500, circuito duplo, com exceção aproximada de 300 km, uma subestação em Paranaíta e termina a subestação Cláudia. Então, ela é a linha que conecta na outra. Então, era o mesmo empreendedor, o mesmo contrato, a mesma licitação desse contrato de concessão. Aqui, no caso, é o contrato 12. Então, os contratos seguem o mesmo modelo e, aqui, o que se discute é a execução da garantia de fiel cumprimento. No caso, aqui, por conta do valor ser diferente, a pólice é maior. Então, a pólice aqui é de 90 milhões de reais e a seguradora é a mesma, a astral seguradora. Então, houve um processo exatamente idêntico ao outro, por ação, e a superintendência de concessão, permissão de autorização e transmissão, decidiu, por meio do espaço de 24 de agosto, 64 de 2064, após a análise da manifestação prévia da Matrinchan, ela decidiu proceder a execução da garantia de fiel cumprimento, em tóto. Em 31 de agosto, a Matrinchan depois de um recurso que foi tempestivo, cumpriu efeito suspensivo. O efeito suspensivo, da mesma forma, foi concedido pelo diretor-geral, por meio do espaço de 2428. Em juízo de reconsideração, a SCT emitiu o espaço de 2602, agora de setembro de 16, e não reformou a decisão. Em 10 de outubro, eu fui sorteado o relator. A procuradoria emitiu um parecer, que é o 536, e este é o relatório. Já houve uma situação oral sobre o tema, a procuradoria também já se manifestou. A fundamentação é exatamente igual a outra. Os pontos de análise é se haveria previsão legal contratual para a execução, e se essa execução estaria ou não limitada a um valor de multa previamente definido num processo prévio. Aqui a gente entende que essa é incabível por atraso, e que não se confunde a aplicação da garantia de falcumprimento a uma multa aplicada. São naturezas distintas. Então, diante do exposto, sendo que com os processos 48.500.0012.97.2016.91, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Matrechan, em face do espaço de 2.264, para, no mérito, negar o provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto também com o relator. Proclama, então, que a diretora decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Matrechan, transmissora de energia SA, em face do despacho 2.264, 2016, para, no mérito, negar o provimento. Próximo.